Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, mas eu prometo ser super breve e no final desse vídeo tem uma surpresa, então não sai daqui. Quem me conhece há um tempinho e acompanha o canal sabe que eu tenho meu trabalho autoral, que eu lanço as minhas músicas autorais. Tem clipe, inclusive, de Vem Correr Atrás, que foi a última música que eu lancei aqui no canal. E eu vou lançar uma música nova, que é chamada Cancelada. Tá rolando o pré-save da música. O que é o pré-save, né? É basicamente você salvar a música antes dela lançar. Então no dia que estrear a música, já vai estar lá na sua playlist, no seu aplicativo de música favorito com exclusividade. E além disso, tá rolando um sorteio de um ukulele, que é aquele instrumento que eu sempre toco aqui nos vídeos, lá no meu Instagram. Então eu vou deixar meu arroba aqui pra você entrar, olhar as regrinhas da publicação oficial e participar, porque assim, gente, vale muito a pena. E pra quem não sabe como fazer o pré-save, é super simples, eu vou ensinar. Vocês vão entrar no link que eu deixei ali na descrição ou no comentário fixado. Vai abrir uma tela inicial, vocês vão escolher o aplicativo de música favorito de vocês. Vocês vão logar na sua conta. Ali no caso, eu escolhi o Spotify, que eu acredito que seja o que a maioria usa. Vocês vão adicionar na sua playlist favorita e pronto, pré-save é feito. Então é isso aí, gente. Espero que vocês também tenham ficado felizes com essa notícia. E beijo pra vocês. Tchau. Tchau.